Meu nome é Denis, eu sou diretor do Internet Lab, e aí, para quem não conhece um pouco do nosso trabalho, eu vou falar um pouquinho sobre ele. O Internet Lab é uma associação civil sem fins lucrativos, sediada aqui em São Paulo, e o nosso trabalho é, basicamente, produzir pesquisa no campo do direito e tecnologia. A gente está estruturado em algumas áreas de pesquisa no Internet Lab, que são privacidade e vigilância, eu até vou falar um pouco mais de um projeto ligado a essa área hoje aqui. A gente tem uma área de liberdade de expressão, uma área de informação e política, essa é a segunda intervenção agora, desigualdades e identidades, e uma área de conjuntura, que a gente faz um acompanhamento desses temas de direito e tecnologia, inclusive no nosso site, que é internetlab.org.br, a gente disponibiliza uma newsletter que se chama Semanário, e toda semana a gente faz uma certa curadoria do que aconteceu de mais interessante no Executivo, Judiciário, sobre esses temas. Então, é legal assinar e a gente manda isso gratuitamente, é uma ferramenta interessante de acompanhamento desses temas. E aí, pensando um pouco no tema desse painel, nos projetos e como que eu achava melhor contribuir, eu vou falar um pouco de um projeto que a gente tem na área de privacidade e vigilância, que é uma área que olha para as políticas de privacidade, e as discussões de proteção de dados, não só dentro do setor privado, mas também dentro do setor público. E eu acho que é pertinente pensar nisso nesse painel, quando a gente fala de inteligência artificial, essas operações de tratamento e coleta de dados, geralmente a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a utilização dessas ferramentas pelo setor privado. Mas é bom lembrar que o setor público também é parte dessa discussão. Seja diretamente coletando dados, então há uma série de atividades promovidas pelo Estado, como, por exemplo, o SUS, você tem uma série de dados médicos que são de tutela do poder público, quando a gente usa o bilhete único, enfim, uma série de momentos em que o Estado atua coletando dados. Mas, além disso, acho que também é importante lembrar que há uma relação, muitas vezes, presente entre o Estado, o poder público, e o próprio setor privado na obtenção de dados pessoais para diversas finalidades, fiscalizatórias, persecutórias, etc. E eu acho que a nossa área de privacidade e vigilância olha bastante também para essa relação entre o poder público e o setor privado. E aí, pensando um pouco nisso, eu queria propor uma discussão que passa um pouco ou vai um pouco além dessa ideia de mero cumprimento da lei. Ultimamente, todas essas discussões sobre proteção de dados, claramente, a aprovação da LGPD foi muito recente, mas elas estão muito voltadas a uma preocupação grande do setor privado em cumprir a lei, em ficar compliant, que é a palavra mais usada com a lei. E isso é claro que é bom, e é a obrigação do setor privado de cumprir a lei. Mas o que eu queria propor aqui um pouco é que a gente pensasse em formas mais inovadoras de atuação do setor privado. Eu acho que a gente tem muito espaço, e a gente sabe que a lei ainda vai demorar para entrar em vigor, e nesse período é um período de adaptação para todo mundo, mas eu acho que, mesmo antes da aprovação da lei, a gente já tinha no Brasil muito espaço para a atuação do setor privado de uma maneira mais proativa. pensando na privacidade, no direito à privacidade, na proteção de dados, como uma vantagem competitiva, como algo que se pode oferecer aos clientes que seja um diferencial no mercado. Então, eu acho que essa ideia de promover a privacidade, pensar em políticas que promovam esse direito, é uma coisa que não está adstrito ao mero cumprimento da lei, mas é uma coisa que pode ser usada pelo setor privado a seu favor. Então, acho que pensar em boas práticas, ou pensar em como inovar, eu acho que a palavra inovação aqui é importante, como é que a gente pode inovar nesse cenário de coleta e tratamento de dados, não só para cumprir a lei, mas para sair na frente em relação a conseguir fazer um uso inteligente desses dados, mas ao mesmo tempo oferecer para o cliente, para o usuário, as garantias e os direitos que ele deseja, que ele precisa, em uma sociedade democrática. E aí, para isso, para tentar pensar um pouco em quais são essas balizas, ou quais são alguns pontos de atenção nessas boas práticas, eu vou falar um pouco sobre um projeto específico que a gente tem no Internet Lab, que se chama Quem Defende Seus Dados. O Quem Defende Seus Dados é um projeto que é desenvolvido há alguns anos, em parceria, há três anos no Brasil, em parceria com uma organização dos Estados Unidos, que se chama Electronic Frontier Foundation, a EFF. E esse projeto, que em inglês se chama Who Has Your Back, começou a ser desenvolvido pela EFF já há alguns anos, mais que três, acho que há uns sete anos agora. E o objetivo do projeto é fazer uma avaliação de como os provedores de conexão e de aplicações, isso nos Estados Unidos, adotam políticas e compromissos públicos de proteção à privacidade. Há quatro anos, a EFF começou a fazer parcerias com organizações de outros países para levar esse projeto para esses outros países e começar a pensar em como eles poderiam ser implementados. E o caminho, a primeira frente desse projeto que se abriu foi envolvendo os provedores de conexão à internet. Então, eu acho que, geralmente, esses debates de proteção de dados, eles estão, e acertadamente, pelo volume de dados que coletam e pelas operações complexas de tratamento de dados, eles estão bem focados nas OTTs, ou nos provedores de aplicações. Mas eu acho que os provedores de conexão exercem também um papel essencial nesse debate. Na medida em que tem dados que possibilitam, por exemplo, a identificação de usuários, eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso ao longo das categorias de avaliação, eu acho que envolver e engajar também os provedores de conexão nesse debate é essencial. Então, esse é um projeto que começa olhando para as políticas e práticas dos provedores de conexão que estão, em geral, bem adestritos a uma regulação local, de telecom e de uma série de outras legislações administrativas e legais, e a gente trabalha com esses provedores de conexão olhando um pouco para essas práticas. A segunda coisa que é importante lembrar ou dizer do projeto, antes de efetivamente olhar para como a gente faz essa avaliação, é que o projeto olha para comprometimento público. Quais são os compromissos públicos que essas empresas assumem em relação a essas práticas e políticas? Então, o primeiro ponto é, nós, no projeto, não estamos necessariamente preocupados em avaliar o cumprimento da lei, até porque nós nem somos as autoridades mais adequadas para fazer esse tipo de avaliação. Isso depende de matéria probatória, de uma série de documentos, são prerrogativas que nós não temos. O que a gente está tentando observar aqui e avaliar é quais são os compromissos que a empresa firma publicamente com os usuários. até porque é a partir desses compromissos que depois você pode cobrar das empresas. Olha, você dizia que fazia isso, então agora está fazendo ou não está fazendo. Então, esses compromissos públicos são essenciais para que esse debate avance, para que essas empresas possam ser cobradas posteriormente. Isso também gera ou desemboca num dever de transparência dessas empresas. Na medida em que esses compromissos são firmados, essas políticas são conhecidas e detalhadas para os usuários, isso torna essas empresas mais transparentes, o que também é essencial para o debate público. E acho que o grande objetivo do projeto com isso é tentar gerar uma competição positiva entre as empresas, no caso, os provedores de conexão, para estimulá-las a ir sempre em busca das melhores práticas, para ir sempre atrás da melhor política, da melhor forma de atuação que proteja mais a privacidade dos usuários e então sair na frente. Então, basicamente, a cara do projeto, a identidade visual dele, estimula um pouco as empresas a se comparar em relação a essas categorias que eu vou passar aqui para a gente falar um pouquinho, mas cada categoria avaliada e a empresa que melhor atende ou que atende aos parâmetros daquela categoria ganha uma estrela ou parte dela se a política estiver, pelo menos, cumprindo alguns dos parâmetros que a gente elenca. Então, essa é a edição desse ano, o projeto está no terceiro ano, então, ele começou em 2016, tem uma avaliação de 2016, mas de 2017, essa é de 2018. Eu vou no final colocar um pouquinho a evolução e daí a gente pode até falar um pouquinho sobre as mudanças ao longo desses três anos. Mas, então, eu gostaria de passar um pouco por essas seis categorias de avaliação que a gente usa porque eu acho que elas são boas diretrizes se a gente quer pensar em boas práticas de proteção de dados e essa atuação mais proativa das empresas. Então, passando para a primeira categoria, é uma categoria que lida com informação. Como é que a gente está passando informação para os usuários? E ela olha, basicamente, para três coisas, tem alguns parâmetros, toda a categoria tem alguns parâmetros para deixar bem objetiva a análise. Mas, quando a gente fala de fornecer informação para os usuários, a gente está falando, procurando responder essa pergunta. O provedor de internet fornece informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção de dados. E esse é, inclusive, um requisito do Marco Civil da Internet. Então, isso já estava ali como uma obrigação legal, mas a gente está vendo se há um comprometimento público de informação. E aí a gente olha para, basicamente, três pontos de atenção quando a gente está olhando como é que as empresas estão passando essa informação para os usuários. a facilidade de acesso, de encontrar essas informações. É fácil? Está escondido no site? Está escondido no aplicativo? É fácil de encontrar isso? Ou isso está lá enterrado em um monte de links, etc. A precisão desses documentos, dessas informações. Então, os dados que são coletados são especificados, as finalidades estão ali, essas informações estão completas, ou elas estão informações que são meramente genéricas ou colocadas de uma forma inacessível, que é o terceiro parâmetro de análise. Então, pensar nesses parâmetros é importante se você está tentando inovar em como você informa os seus usuários. E aí, em geral, claro que quando a gente faz o projeto, a grande parte dos documentos que a gente olha são contratos. E aí acho que fica a pergunta se os contratos são, de fato, a maneira mais adequada ou mais inovadora de passar informações sobre direitos para os usuários. É claro que eles são importantes, é claro que eles são fundamentais, é fundamental que eles sejam bem escritos, bem redigidos, claros e precisos. Mas eu acho que há muito espaço aqui para a proatividade e inovação do setor privado em pensar em novas formas de passar essas informações para os usuários, sobre as garantias e sobre os direitos que eles têm. E aí, no começo do projeto, essa era uma bandeira nossa, de estimular as empresas a pensar nessas novas formas de passar informação. E ao longo dos anos a gente viu que algumas empresas foram capazes de inovar, e aí eu trago como exemplo uma iniciativa da Vivo, que criou esse ano um portal no site, que se chama Centro de Privacidade, e lá você tem uma série de recursos, inclusive audiovisuais, para que o usuário tenha conhecimento sobre quais são as garantias, quais são os dados coletados, para que eles são usados, como ele tem acesso a esses dados, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, o que a empresa pode fazer e não pode fazer. Então, esse é um exemplo de criatividade e inovação, não é o único exemplo, mas eu acho que é importante pensar nessas novas recursos, nessas novas ferramentas, e parar de pensar um pouco no paradigma do contrato, da escrita muito forense ou jurídica que é inacessível e que não transmite de fato a informação necessária para o usuário. E pensando num contexto de LGPD de consentimento informado, eu acho que explorar essas ferramentas ou essas ideias é extremamente importante. Então, essa é uma primeira categoria de análise, o quão claras são as informações prestadas aos usuários. Segunda categoria, lida de uma forma um pouco mais técnica, sobre a forma como esses dados podem ser entregues aos governos. Então, aí a gente faz uma pergunta para ver se essas políticas de entrega de dados ao governo estão de fato de acordo com a nossa interpretação e visão, sendo as mais protetivas em relação à privacidade dos usuários. Então, a pergunta que a gente faz é o provedor de internet promete entregar dados cadastrais e registros de conexão apenas mediante ordem judicial e dados cadastrais por requisição apenas a autoridades administrativas competentes. Então, essa é uma distinção bastante clara no marco civil, registros de conexão, que são os logs de conexão à internet, só podem ser entregues mediante ordem judicial e há uma exceção, e essa exceção é em relação aos dados cadastrais para autoridades administrativas competentes. E aí eu vou falar um pouquinho sobre qual é a nossa interpretação, ou seja, o que a gente gostaria que as empresas estivessem defendendo nas suas políticas ou adotando como práticas. Então, o que são essas autoridades competentes? Então, como eu disse para os registros de conexão, é bastante claro, precisa de ordem judicial. Em relação aos dados cadastrais, no marco civil, ali no parágrafo terceiro do artigo 10, tem essa exceção, o disposto no CAPT não impede o acesso aos dados cadastrais que informem qualificação pessoal, filiação e endereço na forma da lei pelas autoridades administrativas que detenham competência legal para a sua requisição. E aí, a nossa interpretação que a gente considera mais protetiva para a privacidade do usuário é que quais são essas autoridades com competência legal? Aquelas que a lei conferiu explicitamente. E essas prerrogativas de acesso a dados cadastrais sem ordem judicial aparecem em duas leis importantes. A lei dos crimes de lavagem de dinheiro e a lei das organizações criminosas. Estão aqui os números. E aí, os dispositivos são bem parecidos. Autoridade policial e o Ministério Público terão acesso aos dados cadastrais, etc., sem ordem judicial. E aí, o mesmo dispositivo, com uma redação um pouquinho diferente, o delegado de polícia e o Ministério Público. E aí, o que é importante é salientar que são essas duas as autoridades administrativas competentes nessas leis. Autoridade policial e o Ministério Público. Nenhuma outra. E elas são autoridades competentes para pedir esses dados sem ordem judicial, específica e unicamente nos casos abrangidos por essas leis. Lei de lavagem de dinheiro, crime de lavagem de dinheiro e organizações criminosas. Então, a nosso ver, essa é a interpretação mais protetiva e essa é a interpretação que a gente gostaria que as empresas estivessem defendendo e adotando nas suas políticas e compromissos públicos assumidos com os usuários. Então, acho que esse é um ponto importante. Também, nesse caso, há espaço para que as empresas adotem políticas um pouco inovadoras, adotem políticas que forcem um pouco entendimento, promovam uma jurisprudência, até em alguns casos, mais efetiva de proteção de dados dos usuários. Aí, salientando um pouco também o que trouxe o decreto de regulamentação do marco civil, dados cadastrais se limitam à filiação, endereço, nome, prenome, estado civil e profissão. Então, há uma tendência de começar a tentar enquadrar tudo como dado cadastral e eu acho que o decreto regulamentador do marco civil, nesse sentido, para dados que tenham a ver com a internet, obviamente, estejam abradidos pelo marco civil, tem esse dispositivo que é interessante para limitar esses pedidos de acesso, sem ordem judicial especialmente. A terceira categoria que eu queria chamar a atenção é uma categoria que olha para a defesa judicial, a atuação dessas empresas no judiciário em relação aos pedidos e requisições que são feitas de dados. E a pergunta que a gente tenta responder nessa categoria de análise é o provedor de internet contestou judicialmente pedidos de dados abusivos ou legislação que considera invadir a privacidade dos seus usuários e aí eu acho que são oportunidades em momentos distintos e que usam o acesso ao judiciário para questionar essas práticas que são lesivas à privacidade. Então, uma frente seria questionar dispositivos legais e que ensejar, por exemplo, controle de constitucionalidade em relação a eles e, em outro, contestar em demandas individuais esses pedidos que cheguem abusivos ou pedidos ilegítimos. Aí, em relação à defesa judicial na frente do desafio de legislação, eu lembro aqui um exemplo é a ação direta de constitucionalidade 5642 que desafia um dispositivo, o artigo 11, salvo engano, da lei de combate a crimes que envolvem tráfico de pessoas e que colocam novas prerrogativas de acesso sem ordem judicial para autoridades policiais e membros do Ministério Público. E essa ação foi proposta pela CEL questionando, então, a constitucionalidade desse dispositivo. Então, vejam que é uma oportunidade de atuar questionando a constitucionalidade de uma legislação em relação ao mandamento constitucional que protege a privacidade. Então, é uma forma de atuação proativa em que se questiona, então, o entendimento ou, no caso, uma lei positivada. Em relação às demandas individuais, a gente também consegue acompanhar fazendo buscas e pesquisas e também, na nossa interação com as empresas, parte do projeto é compartilhar a nossa primeira avaliação com as empresas e receber documentos adicionais e, em geral, nessa etapa, para esse critério específico, é muito importante que as empresas demonstrem que em casos específicos em que receberam pedidos abusivos de autoridades ou requisições com ordens judiciais genéricas, por exemplo, que essas ordens foram desafiadas ou que esses pedidos foram contestados judicialmente. Então, veja que também há espaço para que essas demandas sejam contestadas. A quarta categoria é uma categoria que olha para posicionamento público individual das empresas nos debates sobre a proteção de dados do país. E acho que esses debates foram muito acentuados ao longo dos últimos anos, quando a gente pensava e discutia os textos e minutas da Lei Geral de Proteção de Dados, que agora foi aprovada, mas elas ainda se seguem. A gente está vendo ativamente uma discussão sobre como vai ser essa autoridade de garantia, se ela deve existir ou não, etc. Todos esses posicionamentos públicos, essas oportunidades de intervenção no debate que o setor privado tem, eles podem ser muito bem aproveitados em relação a defender a privacidade dos usuários. Então a gente está perguntando basicamente nessa categoria se essas empresas estão se posicionando publicamente em relação a esses debates e como elas têm se posicionado. E aí a gente elenca alguns parâmetros dependendo das oportunidades que existiram de debate para avaliar se essas empresas estão fazendo essas intervenções pensando nos interesses na privacidade dos usuários. Então os debates sobre a LGPD e a sua implementação são obviamente espaços muito apropriados para esse tipo de intervenção. A quinta categoria é uma categoria que também tem muito espaço para inovação, que são os relatórios de transparência. Os relatórios de transparência são uma excelente oportunidade para que as empresas coloquem ou ofereçam subsídios para o debate público em relação a como essa interação entre o setor público e o setor privado tem acontecido. Então a nossa pergunta em relação ao oscilatório de transparência isso é uma coisa que a gente foi vendo ao longo do projeto no começo do projeto nenhuma empresa praticamente pontuou e até hoje isso é uma questão importante para nós e que ainda está a gente viu ainda uma prática um pouco deficitária do setor privado. O relatório de transparência o que é importante do relatório de transparência especialmente na discussão sobre privacidade e proteção de dados é que ele informe quantas vezes a empresa recebeu pedidos de dados por autoridades estatais e quantas vezes esses pedidos foram atendidos. Esses são números que são fundamentais para que a gente saiba como tem sido essa interação qual tem sido a estratégia de obtenção desses dados por parte dessas autoridades. Essa era uma informação que não constava em nenhum relatório de transparência no primeiro ano do projeto e aí eu cito o exemplo da telefônica que numa iniciativa global de abertura desses dados quebrou e começou a dividir esses dados por país aí esse relatório está só em espanhol mas pelo menos nele você pode encontrar dados sobre o Brasil e você vê então vários números sobre esses pedidos de dados nele inclusive você tem as interpretações sobre quais autoridades foram tidas como competentes para a entrega desses tipos de dados então basicamente nessa categoria também é uma oportunidade bastante importante do setor privado de atuar subsidiando o debate público com informações precisas e quantitativas sobre esse cenário a sexta e última categoria que eu vou passar bem rapidinho porque não só a máquina está me lembrando que meu tempo acabou mas também a revisão humana é a mais polêmica de todas e é a categoria que nenhuma empresa pontuou nas três edições do projeto que é a notificação dos usuários a respeito de pedidos de dados e aí quando a gente fala de notificação é claro que a gente está falando dessa notificação quando ela é possível então se você tiver uma ordem judicial com obrigação de sigilo porque é uma investigação isso vai atrapalhar a investigação é claro que nesses casos a empresa não vai notificar os usuários mas é justamente tentar ser proativo e atuar nesse sentido de pensar em entendimentos inovadores e tentar notificar os usuários quando isso não for explicitamente vedado pelo juiz em abrir essas novas formas de possibilitar a ampla defesa e o contraditório do próprio usuário na medida em que o usuário não sabe que aqueles dados foram solicitados ou requisitados ele nunca pode participar e se defender no processo isso fica então exclusivamente a cargo das empresas que se não estiverem atuando de forma proativa a privacidade e a produção de dados daquele usuário não pode ser defendida então a notificação é essencial a gente pode pensar em vários casos por exemplo na justiça cível ou até requisições administrativas por exemplo da receita federal em que há espaço para um entendimento de que a empresa pode notificar o usuário de que aquele dado foi solicitado no Brasil por exemplo o Twitter tem uma política aberta é um compromisso público que o Twitter tem de que quando for possível não for vedado o Twitter notifica o usuário de que ele recebeu um pedido de entrega de dados então eu acho que essa é uma política que ainda ela não é uma obrigação legal obviamente a notificação mas que é uma política muito interessante de ser implementada de ser pensada como ela poderia ser colocada em prática no Brasil aí rapidamente já encerrando só colocando um pouco da evolução do projeto e a gente viu que ao longo do tempo houve uma evolução das empresas um aumento da preocupação com as políticas e práticas adotadas então esse era o primeiro ano do projeto esse é o segundo ano então a gente já vê algumas estrelas mais preenchidas em algumas empresas e esse é o último ano quem quiser os três relatórios toda a metodologia todos os resultados estão disponíveis em quem defende seus dados .org.br e lá também tem a justificativa da nota e pontuação de cada empresa os documentos que a gente avaliou e etc então fica o convite para quem quiser saber um pouco mais sobre o projeto com isso estão aí os meus contatos eu agradeço muito a atenção de todos e fico à disposição para o debate obrigado e aí e aí Obrigado.